Oi, meus amores! Oi, família linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. E hoje eu quero começar esse vlog, gente, aqui no closet. Quero mostrar pra vocês um pouquinho da organização pós-mudança, porque vocês não viram como que foi essa organização aqui, gente. Como que essas roupas foram parar tudo no meu lugar? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, então eu já vou começar o vídeo aqui. Não reparem o look da gata aqui, porque eu tô de cinta, gente. Eu já coloquei uma cinta. De vez em quando eu coloco a cinta, né, porque o médico diz que quanto mais a gente usar é melhor, né, a cinta pós-cirúrgica. Então hoje eu tô de cinta, hoje é aquele dia que eu estou de cinta. Ó o look, ó o look dessa mãe. Meia, o conjuntinho e a cinta. Mas enfim, gente, vou fazer um pequeno tour pra vocês aqui pelo closet no começo desse vídeo. Espero que vocês gostem. Bora lá comigo. Bom, voltei aqui no começo, né, bem na entrada pra mostrar pra vocês. Lembrando que quem acompanha a gente desde o comecinho, né, porque a gente mobiliou essa casa aqui, o sobrado, vocês lembram que eu já fiz o closet planejado. Eu que pensei em tudo, eu que pensei em todos os cantinhos, então eu fiz o closet pra família toda, né. Então não é o closet da Anny, gente, é o closet da família. Então aqui ficam as minhas roupas, ó. Então tanto as minhas roupas ficam aqui, deixa eu começar aqui. Minhas roupas ficam aqui, as gavetas também são todas minhas. Aqui as do Reginaldo, as roupas de cabide, mais as roupas de gaveta. Aqui ficou da Laurinha e aqui ficou do Miguel e da Maia junto, gente, porque querendo ou não, as peças deles são menores e eles têm bem menos peças. Então a maioria tá tudo até nas gavetas, ó. Aí vou mostrar um pouquinho também como que ficou. Olha só. Que maravilha. Tudo dobradinho no lugar, assim a gente não se perde. Consegue saber tudo onde tá as roupas. Tudo bem arrumado. Tudo, gente, ó. Tudo dobradinho, tudo no seu lugar. Então já ajudou bastante. Os calçados ficou assim também. O sol atrapalha um pouco a imagem. Mas olha os calçados. Com o meu, do Reginaldo, das crianças, tudo também no lugar. E detalhe, né, gente, já faz o quê? Mais de uma semana que a gente arrumou o closet, né. Então já tem umas coisas fora do lugar. Tipo os cabides não estavam assim, né. Já foi tirando roupa, já tava usando, então acaba ficando assim. Mas também não fui eu que arrumei tudo sozinha. Veio uma pessoa aqui que me ajudou. Essas pessoas que mexem com a organização. Então ela colocou tudo no lugar. Eu fui falando onde eu queria mais ou menos as coisas e ela foi organizando. Mas aí já faz tempo também. Então a organização ainda não tá 100%. Não tá ainda 100%, né. Ó, aqui ficou a penteadeira. Ainda tem muita maquiagem minha. Na outra penteadeira que tá lá no meu quarto, eu tenho que trazer pra cá ainda. Aqui ficou alguns produtos que a gente usa. Aqui ficou a organização das coisas, ó. De coisas mesmo que tinha pra guardar. Esse aqui é o tênis que o Jinaldo comprou essa semana. Porque em breve a gente vai viajar. Aí ele já adiantou, já pegou. Porque toda vez que ele quer comprar um tênis, ele nunca acha esses tênis que ele gosta nas lojas físicas. Tem que comprar sempre pela internet. Então, aqui ele já comprou. A gente vai viajar esse mês ainda. Nossa, que bonito. Então ele já comprou. Eu também comprei umas coisinhas pela internet que eu quero levar na viagem. Vai chegar também em breve. Gente, detalhe. Olha o meu varal. Olha o tanto de roupa que já tem que guardar aqui de novo. Então toda aquela roupa vai encher isso aqui ainda que vocês não tem noção. Então o que vai? Olha só o tanto de roupa. É isso. O ciclo de roupa de dona de casa nunca acaba, né. Deixa eu mostrar mais uma atualização pra vocês. Tô falando baixo. Porque a Maia tá dormindo. Então pra quem não tinha visto, a gente já montou o berço dela aqui no nosso quarto, ó. Então ela dorme aqui do meu lado. A Maia ainda acorda bastante de madrugada. Eu tenho que bater a mãozinha na bunda dela pra ela voltar a dormir. Então eu acho que assim é bem mais prático pra gente aqui no dia a dia, né. Olha como que ficou. Nem repá, a gente ficou nem arruminada hoje. Outra coisa que vocês não viram. Já temos TV no quarto. E essa TV era a TV que ficava na área de festa lá da mansão. Então ela é bem maior, bem mais moderna do que a que tinha aqui antigamente. Então essa daqui é uma TV nova. Olha só. Ficou lindo, né. Ó. Então foi só pra vocês verem. Mais uma atualização. De como ficou o quarto. Eu adorei, gente. Ficou muito linda. Ó. Boa tarde, meus amores. Deixa eu continuar esse vlog aqui pra vocês. Estamos aqui na mansão agora, gente. E eu vim ver um pouco da atualização. Tipo assim, já foi tudo pintado aqui a parte de cima. A primeira mão já foi tudo pintado. Faltam alguns detalhes, mas já deu muita diferença. Eu quero mostrar pra vocês essa diferença porque ficou muito lindo. Olha a claridade que tá esse quarto, minha gente. Não tava assim, vocês lembram? Olha como tá lindo. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês um pouquinho. Quem aí lembra desse quarto de visita? Que desde quando a gente mudou a pintura dele tava bem feio, gente. Tava bem antigo, desgascado. Olha só. Desde o teto até as paredes. Tudo branquinho, gente. Olha só. Deixa eu vir daqui, ó. Olha como mudou a cara do quarto. Ó. Falta detalhes, tá, gente? Tipo, vai ter que passar mais uma mão de tinta original. O final falou, parece que não tá, não tá, já pronto, entendeu? Já foi colocado as portas, porque tava sem porta também, por causa do piso, né? Já foi colocado as portas. Olha aqui o quarto das crianças. Como que ficou, gente. Olha o tamanho desse quarto. Ficou gigante. Olha só, sem novos nenhum. Pimpadinho também. Novinha, pintura novinha. Olha só que lindo. Como deu a diferença. Olha só daqui de fora. Olha só a diferença que deu no quarto. Olha só como ficou o chão. Novinho também. Nossa, tá ficando tudo muito lindo, gente. Olha só. Aqui também foi pintado de branco. Aqui falta pintar ainda. Vai pintar também. Por enquanto, são esses dois quartos que foram pintados. Olha só a diferença. Meu Deus. E a sala lá embaixo também já foi pintada. Eu acho que a área de festa também. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. A área de festa já foi passada. A primeira mão de tinta branca também. Quem lembra, mesmo a gente morando aqui, e a sala de festa, ela era meio amarelada, meio bege, assim. Tipo da cor dessa porta aqui, tá vendo? Era dessa cor. E olha como ficou branquinho, como ficou lindo. Olha só. E ainda falta mais uma mão. A gente lá falou. Ó. Tudo pintadinho. Pintura novinha. E é isso, gente. Estamos evoluindo. Ó. Tá com essa lona aqui, porque... Pintaram o teto também. Pintaram o teto, né, mano? Pintaram o teto aqui também, né? Por isso que tá com essa lona aqui. Mas tá indo, gente. As coisas tá... Tá encaminhando, gente. Vim aqui na suíte, que é o quarto do casal, né? Onde tá em obra. Vou falar aqui com esse espelho. A obra tá meio parada, gente. Porque a ferramenta do pedreiro quebrou. Ele tá esperando arrumar. Então, tipo, faz uns três dias que tá parada a obra. Por isso que aqui o banheiro não evoluiu muito. Ó. Ficou do mesmo jeito aqui. Mas uma coisa que vocês não viram no vlog foi os nichos. Ó. Isso aqui é uma atualização pra vocês. Aqui, gente, é onde vai ficar a banheira. Ó. Tá vendo esse espaço aqui? Onde tem... Tá vendo? Vai ficar uma banheira aqui. E nessa banheira atrás vai ficar o nicho de colocar sabonete, shampoo, condicionador. Não sei se vocês estão me entendendo. Ó. Aqui também. Aqui vai ser o box. E vai ter também um nicho menorzinho. Mas vai ter. Lembrando que a banheira vai ficar aqui e o box separado. Então, o box de chuveiro vai ser aqui. E banheira vai ser aqui. E a banheira nós já compramos, minha gente. Olha só que coisa mais linda. Olha essa banheira. Essa jacuzzi. Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar um spoiler pra vocês. A gente compartilhou no Instagram. Quem não... Quem não acompanha a gente no Instagram não viu. E a gente sempre mostra pra vocês as coisas. Fala o preço. Olha só. Essa banheira aqui, ela foi nove mil reais. Olha só. Nove mil conto. Mas é linda, gente. Linda, 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 linda. Eu vou deixar aqui uma foto de como que ela vai ficar no banheiro. Vocês estão vendo aí? Dessa forma que vocês estão vendo que ela vai ficar. Só que isso aí é o modelo que tava na loja. Então, na loja o fundo é preto e tudo mais. Só que desse mesmo jeito que tá aí, vai ser o jeito que vai ficar com o nosso banheiro. Vai ter o nicho atrás, tá vendo? A gente pretende colocar um lustre também. Não será igual, mas a gente vai colocar um lustre também. Vai ficar bem bonito. O banheiro vai ficar bem moderno. Eu acho que a pessoa que comprar aqui a casa, ou alugar a casa, vai adorar. Olá, meus amores. Continuando esse vídeo pra vocês. Já estou no mercado. Comprinha da semana mesmo, coisa básica. Mas eu sei que vocês gostam de ver. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu tô aqui nesse setor de limpeza, gente. Eu vi isso aqui, ó. Mop. Quem lembra de mop, gente? Eu usei muito isso aqui há um tempo atrás. E, tipo, eu tô sem. Não tem nenhum. E eu achei interessante, gente. Me deu saudade de vir pra casa usando mop. O que vocês acham? Eu vou levar um. E, tipo, tá na promoção, ó. R$79,90. Eu já coloquei aqui no meu carrinho. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu já peguei. Gente, olha só. Por enquanto, eu peguei um fardo desse de água, assim, de garrafinha. Que eu tô tomando, deixando na geladeira, assim, as garrafinhas de água. Um fardo de coquinha. Esse refil aqui de amaceio anti-down, que eu vou colocar na minha garrafa lá em casa. Assim, sai bem mais barato, bem mais econômico. Peguei um fardo de água. Peguei uma fanta, alguns energéticos. E peguei aqui o mop, minha gente, ó. E é isso. Vou levar esse mop, vamos ver se vai ser útil. Eu achei só que ele é pequeno. Ele vai ser bem pequeno. Assim, o balde dele, né? O cesto mais. Eu acho que dá pra pegar. Vou pegar um enxagante bucal desse aqui também. Vou levar do azul, que o Reginaldo gosta. Vou pegar aqui também uma pasta de dente. Dessa que eu gasto total 12. Vou levar dessa azul aqui também. Deixa eu ver mais aqui se eu preciso pegar alguma coisa. Ah, lenço de criança, gente. Lenço de bebê. Deixa eu ver aqui. Um que tá com preço bom. Ó, esse de R$10,00 e pouco aqui tá bom, hein? R$140,00 por R$10,98. Vou levar um. Gente, olha o preço desse leite, minha gente. Olha isso. Mais barato esse aqui de R$6,18,00, que é do Parmalat ali, ó. Eu vou levar do Parmalat, tanto que porque também eu gosto da tampinha que abre fácil ali. Mas, gente, olha só. Quanto que tá leite nessa cidade? Agora vocês vão lá no Instagram para acabar esse vídeo. Comenta pra mim quanto que tá leite. Meu Deus. Já estou aqui no caixa, tá? Essas foram as minhas comprinhas. Não consegui gravar tudo, porque agora eu já fiquei com pressa. Mas peguei vários iogurts, danone. Desses assim. Desses deite fermentado. Desses assim, que as crianças gostam. Tomate. Bolinho. Pão. Muitas coisas, gente. Ó. A caixa abriu aqui. E agora eu vou passar aqui e veja que eu tava esperando lá no carro com a Maia. A Maia tava dormindo. Diz que ele ficou lá no carro. E peguei uma carne moída, ó. Peguei esse colininho aqui que eu adoro, ó. Meio gás, que é colipinha. Banana, maçã, doce. Ó, gente. Besteirinha de sempre. E é isso. Eu vou passar aqui no caixa já. Eu vou passar aqui no caixa já.